Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu me chamo Anderson Junior, no vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo de luta que há muito tempo atrás eu perdi, logo quando eu comecei a querer ser youtuber né, foi há dois anos atrás, eu fiz um vídeo de luta entre o Boica e o John Cena, que eu acabei infelizmente perdendo aquela luta, mas hoje o jogo atualizou, as coisas ficaram mais difíceis e nós voltamos aqui para fazer revanche e hoje nós vamos ganhar junto com vocês aqui, então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e bora para o vídeo Bom galera, aqui começou então o jogo Então começou aqui o jogo, esse daqui é a parte do jogo Bom, esse jogo aqui há muito tempo atrás, eu joguei ele, acabei perdendo e deu um atualizado, tá bem melhor Vamos achar aqui o cara que nós Perdeu Aqui foi, não cara Aqui Aqui cara, aqui Deu rock Deu rock, pode seguir em frente Tá pra cá Se não me engano é só na fileira aqui Pode, vem Bom galera, aqui Bora começar então Foi Começando aqui agora Já preparando para lá ganhar essa luta aqui Porque vai ser uma luta muito brava Vou ganhar, não vou perder Pode, pode escolher Vou escolher essa daqui Que agora a gente vai fazer uma luta emocionante O jogo atualizou Se vocês entrarem naquele vídeo antigo Vocês vão ver que a minha edição era péssima Tudo era péssimo O jogo Tava mais ou menos Bem empucadão Agora já deu uma melhoradinha Deu uma jogadinha negra antes aqui Pra dar uma treinada Pra não perder feio De início Começou, bora lá Aqui, começou a entrar o nosso adversário Vou arrebentar ele Vou arrebentar Vou arrebentar, bora lá Chegou eu aqui O brabo Foi, vamo embora Bora lá Bora, bora Começou, começou, começou Começou, começou Bora lá Já vou vir pra trás aqui Porque eu já não quero começar aqui Ah não, rapaz Tomei já dois no bocão Toma Pô, na moral, cara Comecei apanhando já Vem, vem Toma Não vou apanhar hoje Eu não vou apanhar Vem, vem Vem aqui, ó Aqui, ó Peraí, quer Divide cruz, teu Qual foi, cara Qual foi, cara? Fim, rapaz Agora aqui, ó Vem, toma Toma Vem de novo Vem tranquilo, vem tranquilo Ah, mas eu vou apanhar Foi Vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás 17, 27 Vou perder esse round aqui Vou perder Vem, vem Vem, vem, vem Que perdeu o quê, rapaz? Que o pai é bravo, ó Toma Vem, foi Falei que ia ter minha vingança hoje Toma Levei pro cantinho Cotovelado Vira Pô, moleque Não, na moral Tô apanhando Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás, moleque Bom Ganhei Ganhei o primeiro round Bora pro segundo Bora pro segundo round Bora derrotar esse cara aqui Que eu tô sentindo Que hoje não é ganho E eu vou tentar Localizar ele Bom, vai ser meio difícil, né Tem pouco tempo E olha a vida dele, cara Vem, vem, vem Levado pro meio, né Eu não vou levar pro canto Pra mim não apanhar no canto Ih, qual foi Qual foi Qual foi Levado pro chão Toma Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Ah, qual foi Cara Ei, que viagem é essa Foi quase, foi quase Foi quase Mentira que eu tô apanhando esse cara aqui Toma Feito no cu Toma na boca O outro na boca Só pra prender esse macho Vem Vem, rapaz Vem Minha vez Se eu botar pro chão Tem Toma Levanta Segura Segura o brabo aí Ah, qual foi Já você levantou, cara Toma Vem pro cantinho Toma Vem, vem, vem Vem de novo Vem de novo Vem tranquilo Vai pra trás, boneco Vai ser burro Desir, desir Desir Mas eu tenho quase certeza Que eu vou ganhar Essa luta aqui Pô, queria nocautear ele, cara Mas vai ser difícil Vai ser difícil Bora lá Ele me nocauteou No primeiro round Quem lembra aí Quem quiser Olha, tá aqui na descrição O vídeo Bora lá Toma Espera que agora Eu comecei espancando ele Chute na perna Só pra te travar Chute de novo Toma Vem, rapaz Vem, tranquilo, rapaz Que come, que come Que come Recorro, por quê? Ah, fica com medinho Pede, deixa eu recuperar aqui Minha energia aqui Pra eu voltar pra cima Dei com tudo Foi, agora vai É, rapaz Aqui, ó Feito a coisa Feito a coisa Errei Vai pra trás Vai pra trás, boico Pra trás, boico Vem Feito a coisa Pô, na moral, cara Acertei bem pouquinho nele Agora É agora Vai ser agora Vai ser agora Vai ser agora Vou derrotar ele Vou derrotar ele Vai ser o nocaute Pô, qual foi, cara? Vai ter o nocaute Vai ter o nocaute Acabou 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 a luta Pô, ganhei Eu ganhei os dois Primeiro round Não ia ser o terceiro Só se ele ganhasse Pro nocaute Daí sim eu perdi Mas você quer saber Uma coisa, cara Eu não quero Eu quero nocaute A ele Bora lá Vou fazer uma segunda Tentativa aqui Pra nocaute A ele Vou levar esse cara O nocaute agora Vou até trocar Vou fazer uma arena Mais pequenininha Mais simples Levar o nocaute Aqui, ó Bora lá Cara, inscreveu no canal Deixou o like Ativou o sininho Foi, começou Para lá Vai, ó Vai, ó Vai, ó Fui, tranquilo Fui, tranquilo Fui, tranquilo Fui, tranquilo Fui, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, que eu tô comidinho Vou começar com tudo Mas eu dei com tudo Vou levar esse cara O nocaute Errou Eita, pô Errei, cara Errei meu golpe Vem, vem Pô, rapaz É a sequência de soco Com a finalizada Com a cotovelada Ali no final Foi show, foi show Vem, de novo Agora ele perde, cara Agora eu tô indo pra se vender Com tudo aqui, ó Vem, vem Agora eu tenho nem chance, cara Aqui, ó Cruz Tu me derrotou no primeiro round, né, cara Agora é a minha vez É a minha vez Toma Toma No primeiro round Respeita, cara Respeita, cara No primeiro round Pô Bora lá Bora lá Ah, não Bom, galera Toma Vocês têm gostado Do vídeo Vai ficando O vídeo Vai ficando Por aqui Até o próximo vídeo Do canal E não se esqueça Aqui no canal Vou tentar trazer vídeo Pra vocês todos os dias Começando hoje Aqui de volta Vou trazer vídeo Diretão aqui no canal Tanto de show Que sou curiosidade Porque aqui é um canal De entretenimento Então, galera Até o próximo vídeo Fui Tanto de show